E aí depois, na sequência, nós vimos Gênesis 10 ao 11, o Tiago pregou na semana passada então, dessa estrutura que o homem começa a montar, a partir da família de Noé, um dos filhos, ele se rebela contra o pai e da descendência dele a maldade começa a se espalhar de novo e aí um homem se levanta chamado Nimrod e esse homem toma uma decisão, eu vou construir uma cidade e eu vou construir uma torre, eu vou construir uma cidade que vai trazer todos os homens para ela, nós vamos ter só uma língua e eu vou construir uma torre e essa torre, que é a torre de Babel, ela vai alcançar Deus, e aí você fala, meu Deus que maravilhoso, Nimrod era um profeta do Senhor, não, porque você tem que entender uma coisa sobre Babel, sobre a mentalidade babilônica que o Tiago enfatizou aqui na semana passada, a mentalidade babilônica é a seguinte, presta atenção, ela quer pegar Deus e tirar Ele do fim e colocar Ele no meio, olha o que Nimrod queria, eu quero construir uma torre para alcançar Deus, para fazer o meu nome grande, ah não, eu quero alcançar Deus e sabe que é muito louco, porque tem muita gente todo domingo buscando a Deus com uma mentalidade babilônica, não, mas eu estou indo no culto, eu estou dízimo, eu oferto, eu leio Bíblia, mas sabe porque você faz tudo isso? Para ter Deus no meio, como um meio de conseguir a sua vontade, isso é Babilônia, vamos construir uma torre para Deus, vamos fazer a obra de Deus, para quê? Para Deus fazer a nossa vontade, ah, Babilônia, muitas vezes não anula Deus, ele desloca Deus, e Deus agora nos serve, é a mentalidade da idolatria, gente o que é um ídolo? O que é um ídolo? Um ídolo é um meio para conseguir a minha vontade, todo idólatra não adora o ídolo, adora a si mesmo, o ídolo é só o meio de ele conseguir o que ele quer, ah, eu adoro o Deus da fertilidade, não é que eu amo o Deus da fertilidade, eu me amo, ah, eu adoro o mamon, o dinheiro, não é que a pessoa ama o dinheiro, ela se ama e ela usa o dinheiro para ela, ela usa o Deus da fertilidade para ela, ela usa o sexo para o prazer dela, ela transforma tudo no meio para ela conseguir o que ela quer, isso é Babilônia, isso é que vai virar a grande Babilônia em Apocalipse, isso é o império do anticristo, deslocar Deus, e aqui eu te falo qual é a pior idolatria que existe, sabe ao meu ver, sabe qual é a pior idolatria que existe? É quando você transforma Jesus no seu ídolo, como assim Douglas, transformar Jesus no seu ídolo? É porque ele não é o seu senhor, ele é o seu amuleto para você conseguir o que você quer, aí você chega diante de um carro que você quer e fala, vai ser meu, em nome de Jesus, como Jesus fosse o meio para você conseguir suas coisas, como se Jesus servisse você, isso é Babilônia, isso é a torre de Babel, uma estrutura construída para eu conseguir o que eu quero, para eu fazer o meu nome grande, e Nimrod está fazendo isso, construindo uma cidade para ele ser o imperador do planeta, é essa mentalidade de Nimrod e de Babel que está por trás de todos os tiranos da história, sabe qual era o espírito em Hitler? O espírito babilônico? Qual era o espírito em César? Qual era o espírito em Herodes? Qual era o espírito no Alexandre o Grande? Sabe qual era o espírito em cada tirano que aparece na história, querendo dominar sobre toda a terra? Esse espírito babilônico, e Deus vem e frustra isso que está acontecendo, Deus vem e separa as línguas e agora eles não conseguem se entender para espalhar eles na terra, Deus vem e frustra os planos desse imperador que queria ser rei sobre toda a terra, sabe porquê? Porque o próprio Deus tem um rei para toda a terra, ele frustra esse rei, porque isso era um falso rei, ele tinha um rei verdadeiro que vai vir e que vai reinar sobre toda a terra, ele frustra a construção dessa cidade, porquê? Porque ele mesmo está construindo uma cidade, que em Apocalipse diz que vai descer, e que a partir dessa cidade, nós não vamos falar uma língua só, todas as línguas vão adorar o mesmo Deus.